Jornal da Manhã. A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta terceiro expediente Muito bom dia a todos, bom dia aos amigos ouvintes da nossa FM Assembleia, manhã chuvosa de terça-feira em todo o estado do Ceará segundo as previsões climáticas, em Fortaleza foi uma noite inteira de muita chuva e nós estamos começando mais uma edição do terceiro expediente. O nosso programa tem por objetivo escutar os senhores e as senhoras parlamentares com assento na Assembleia Legislativa mostrando seus projetos, suas propostas, seu trabalho, o desenvolvimento da atuação parlamentar. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Sérgio Aguiar. Sérgio de Araújo Lima Aguiar nasceu em 1971 em uma família contradição na política cearense. É neto do deputado Murilo Aguiar, constituinte de 1947 e filho de Francisco Aguiar, conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará e ex- presidente da Assembleia Legislativa. Formado em economia, administração e direito, Sérgio Aguiar é mestre em gestão pública e modernização administrativa pela Universidade de Lisboa. Ingressou na vida pública aos 20 anos como vereador e depois presidente da Câmara Municipal de Camusim. Também foi prefeito da cidade durante oito anos, eleito e reeleito com votação recorde. Em 2006, chegou à Assembleia Legislativa e está no quarto mandato. É presidente da Comissão de Orçamento, uma das mais importantes da casa. Vice-presidente da Comissão de Indústria e Comércio e membro da Comissão de Fiscalização e Controle. O deputado é casado com a ex-prefeita Mônica Aguiar e é pai de quatro filhas. Você ouve Terceiro Expediente E o deputado Sérgio Aguiar já está entre nós. Deputado, que prazer ter você aqui nos estúdios da FM Assembleia. Muito bom dia. Bom dia, meu caro amigo Teirã. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que fazem essa larga audiência da FM Assembleia. E é difícil a gente acordar cedinho assim, numa noite chuvosa como foi essa. Certamente o aumento dos combustíveis aí fez com que muita gente passasse a noite em claro, mas pelo menos com um clima ameno e tenho convicção de que com essas chuvas de agora e aquelas que foram registradas durante a semana, Cláudio, é a consolidação do nosso inverno ou a estação chuvosa que chega em definitiva ao Ceará. E que tanto a gente precisa. Deputado, eu quero começar a participação do deputado Sérgio Aguiar aqui no programa fazendo um elogio, dirigindo parabéns ao seu pai Francisco Aguiar, ao seu avô Murilo Aguiar, porque a sua mini biografia apresentada aqui no começo do programa mostra um político jovem, mas um político preparado, um político com conhecimento, um político com formação. Formação é fundamental na vida de qualquer ser humano, não é isso? Isso. Meu avô era comerciante no município de Camusim, comercializava através do porto de Camusim e da ferrovia Camusim Sobral Cratópolis e Dali se destacou e foi para a política, convidada a ingressar na política em 1946, foi constituinte de 1947, após o Estado Novo aqui no nosso país e por conseguinte após as oligarquias, a cioliana que tivemos no estado do Ceará também no início do século passado. Foi deputado estadual por cinco mandatos, uma vez prefeito de Camusim, por um ato que qualifico arbitrário e temerário à época, o AI-5 caçou o seu mandato parlamentar sem nenhuma motivação, porque não tinha qualquer ato subversivo ou alguma coisa assim que fizesse com que o seu mandato pudesse trazer qualquer temor à democracia e passado esse período da da cassação dos seus direitos políticos, ele retorna em 1982 para disputar seu sexto mandato como deputado estadual e é o coincidentemente o sexto deputado mais votado do Estado do Ceará. É num episódio lamentável e muito triste pra casa, faleceu aqui no plenário da casa, é acometido de uma forte emoção quando da disputa da eleição da presidência da mesa diretora que ele postulava contra o deputado Castelo de Castro à época em março de mil novecentos e oitenta e cinco e de lá para sucedê-lo meu pai Francisco Aguiar passou aqui vinte anos ininterruptamente, ou melhor interrompido por um pequeno momento que foi quando ele foi eleito pela Assembleia Governador do Estado do Ceará para concluir o mandato de Ciro Gomes até após o novo do novo governador eleito no caso Tasso Gereissat e de lá para cá desde dois mil e seis ele foi para o Tribunal de Contas e em dois mil e sete eu assumi aqui a os seus mandatos. É verdade que a dificuldade de formação, de estudo que eles tiveram em suas épocas era muito maior do que a que existia hoje. hoje graças a Deus a boa parte das famílias já tem alguém que tem um canudo de nível superior sendo isso uma ascensão de que a sociedade ocorreu ao longo dos últimos tempos e eu tive essa oportunidade que me foi dada de concluir três cursos de graduação, eu sou economista, sou administrador e sou advogado e também pude ter a oportunidade de cursar um mestrado na Universidade Internacional de Lisboa em parceria com a Uva e sou mestre em gestão pública e modernização administrativa o que sem dúvida nenhuma me dá uma forma de poder estar aqui no bom debate com todos os parlamentares da casa através desses conhecimentos adquiridos ao longo dos nossos cinquenta e um anos de vida. Tem um outro detalhe deputado acompanhando a trajetória e a sua narrativa assim que é justamente a origem ou seja até os vinte anos quando você ingressou na vida pública como vereador você de certa forma cresceu vendo a política dentro de casa né com seu pai com seu avô aquela proximidade da família com a vida pública isso também funcionou e funciona para a maneira como o deputado Sérgio Aguiar trabalha politicamente? estimula motiva sem dúvida alguma é uma forma que a gente tem de cada vez mais é fazer aquilo que gosta quando você nasce em uma família que tem essa vocação em que tem essa essa oportunidade de servir ao povo é assim que você deve fazê-lo eu tenho muita satisfação de ter ingressado na política para por uma coincidência ou não é no próximo dia dois de outubro quando apresentarei a sociedade cearense a minha postulação a mais um mandato de deputado estadual estarei fazendo trinta anos de vida pública porque foi em dois de outubro de mil novecentos noventa e dois quando disputei o cargo de vereador que apresentei meu nome a sociedade do meu município por conseguinte fui eleito eleito prefeito por dois mandatos estou no quarto mandato de deputado estadual e sempre procurando honrar a a população e principalmente a confiança que a sociedade que a sociedade deposita no nosso trabalho então estimula sem dúvida nenhuma você já está nesse meio e fazer com que as coisas possam acontecer e não a mim não me envergonha de forma alguma ser político sou político não tenho essa história de entrar aqui ou acolá de sair de cabeça baixa não estou ali para poder mostrar até porque lhe digo serão setenta e três anos porque meu avô foi eleito em quarenta e sete serão setenta e três anos que nós completaremos nesse mandato aqui de uma cadeira na assembleia legislativa com a família que tem a maior longevidade aqui nesse parlamento estadual e disso me orgulho porque não foi apenas os aguiar tivemos coronel libório gomes da silva que foi deputado estadual por dois mandatos também marcou época né tivemos setembrino veras que também foi deputado estadual representando essa cadeira que vem tem a sua origem maior no camucin que a nossa cidade natal então isso daí nos dá essa oportunidade tive outros você tem ideia tive outros parlamentares que foram meus parentes também por exemplo meu bisavô tunico rocha e meu tio avô nisseto rocha foram deputados estaduais coincidentemente quando meu avô murila guiar era deputado representando outra fatia da população do estado do ceará o que me dá mais responsabilidade ainda de hoje ser a junção e a união dessas tradições e você que segue essa tradição tem uma vantagem que eu vejo porque esteve dos dois lados uma coisa é o parlamento outra coisa é a base o deputado sérgio tem uma característica entre as suas características como parlamentar a de ser um municipalista foi prefeito durante oito anos qual é a realidade hoje que o deputado percebe em relação aos municípios brasileiros os municípios cearense bom o município depois da carta magna de mil novecentos e oitenta e oito ele teve a obrigações aumentadas de certa forma pouco foram os recursos que vieram para cumprir com essas obrigações e até agora mesmo esse tema passa a ser atualíssimo quando a gente vê o que está ocorrendo esse ano como por exemplo o aumento do piso salarial dos professores em um nível de 33% e por outro lado o governo federal puxando 25% do IPI fazendo com que sacrifique ainda mais os municípios mas é desafiador a missão de ser executivo até dezembro de 2020 minha esposa governava o município de Camusim e eu sempre dizia e distinguia com duas diferenças básicas o que é o executivo e o que é o legislativo o executivo se faltar uma UTI se faltar o transporte de uma ambulância a pessoa pode morrer então você tem em seus ombros a responsabilidade de salvar vidas já no parlamento por exemplo eu posso fazer uma determinada lei que atinja nove milhões de cearense e essa lei ela não vai salvar a vida de alguém ou ela não vai ser determinante para a sobrevivência de alguém mas ela vai influenciar na vida de pessoas então isso daí é o que é o grande diferencial entre executivo e legislativo mas sem dúvida nenhuma é a experiência de passar pelo parlamento municipal depois para o parlamento estadual e intercalando isso daí de estar no executivo municipal é muito importante eu também é cláudio trabalhei no ministério da ação nacional quando o ministro Ciro Gomes lá no primeiro governo do então presidente Lula iniciou o projeto da transposição do Rio São Francisco então tive também essa experiência no executivo federal e graças a Deus a gente a cada dia tem acumulado mais experiências para poder colocar a disposição do povo cearense. Quero pegar carona numa frase que o deputado Sérgio Aguiar falou porque um dos assuntos levados à tribuna bem recentemente agora foi justamente sobre a redução de 25% do IPU do do IPI e teve uma palavra que o deputado Sérgio Aguiar usou uma frase na realidade foi assim ó o governo federal quer fazer graça com o chapéu alheio porque uma coisa é quando uma decisão é tomada lá em Brasília e outra é o impacto que ela vai ter na base agora por exemplo os governadores estão aí na eminência de ir à justiça em relação ao ICMS né que para mexer nessa questão dos combustíveis o congresso também quer mexer num recurso que é estadual. Como lidar com isso deputado? Bom é eu vou aqui ser bem didático para que o nosso ouvinte possa entender. Eu não quero crer que a diminuição de 25% do IPI ou seja IPI são os produtos que são industrializados então é da classe produtiva é a indústria que produz. E esses 25% vão por exemplo lá no veículo. Eu quero ver se vai ter algum veículo com promoção mostrando que os 25% caiu. Você sabe por quê? Porque a gente já vem do outro lado da medalha. Como é que a taxa de juros é ali que está em 10 pontos 75% fazendo com que e todos nós sabemos que o crédito no Brasil e o consumo no Brasil ele vem da poupança das famílias mas quem é que vai entrar para poder financiar seu carro tendo uma taxa selic de mais de dois dígitos? Isso é impossível. Então não vai existir e eu sou muito claro. Eu tenho um veículo Hilux, estou renovando agora o seguro do meu carro que é o que eu viajo para todos os lados do estado do Ceará e houve uma valorização de mais de 25% do preço dele na tabela FIP do ano passado para esse ano, embora com o desgaste que ele tenha tido ao longo de um ano. Está acontecendo o contrário, que o carro usado é para ele decrescer de valor. E o que foi que ocorreu em 2021? O aumento do carro, que já não existe mais carro popular, isso é uma lógica, mas o aumento dos automóveis foi de mais de 18% no ano passado. Ou seja, um carro que valia 100 mil no início do ano de 2021, ele em 2022, em janeiro, ele estava valendo 118 mil. Então é uma demonstração de que esses recursos do IPI vão servir não para o consumidor final, que é aquele que nós devemos olhar, que é aquele que deve ter diminuído a tributação, porque vivemos num país em que a carga tributária é uma das maiores do mundo. A cada um real que você ganha, 37 centavos você recolhe de imposto para o fisco, seja ele estadual, municipal ou principalmente o fisco federal. E a concentração fica colossalmente com a União, né? Sim, como é o maior arrecadador, ele distribui 24,5% para os municípios, distribui 23,5% para os estados e o restante fica no bolo geral de lá. Ou seja, mais de 50% daquilo que é arrecadado no Brasil vai para o governo federal e ele faz esse controle. É por isso que tem várias políticas que dependem principalmente dele, como é o caso, por exemplo, do aumento dos combustíveis que estão todos os brasileiros hoje sentindo na pele aquilo que é a temeridade de ver uma possibilidade do litro da gasolina passar de nove reais. Uma coisa que é completamente, completamente inconcebível. E aí vem o outro lado da medalha. A gente sabe que o transporte marítimo no Brasil, ele não é viável para o transporte de mercadorias dentro do nosso país. Ele é viável para a exportação ou para a importação. Aqui dentro o transporte também não é ferroviário porque o modal ferroviário ainda está muito pequeno para aquilo tudo que a gente precisa disso. E sucateado também, né? E sucateado. Ele é imprescindivelmente transporte rodoviário. O que é que move o caminhão a transportar? Diesel. E o diesel sofreu um aumento de 25%. Então como é que se consegue? Hoje está a história do samba do crioulo doido. Ah, mas é a guerra da Rússia com a Ucrânia. É verdade. Existem fatores externos que precisam ser, no mundo globalizado como a gente tem, eles se estendem a muitas coisas. Mas nós temos uma grande empresa brasileira, que é a Petrobras, que pode segurar sim essa forma aí. Embora a gente saiba que estava em torno de 98, 100 dólares o barril de petróleo e hoje está 130, mas nós somos produtores. A gente tem que usar isso daí para poder proteger a grande massa brasileira. Eu tenho um casal de amigos que eles moram no Canadá e eles são cearenses e eles vieram de férias aqui há uns dois anos com um casal de lado, canadenses, né? Vieram passear aqui. E eles ficaram admirados de perceber que num país como o Canadá, todo o transporte, a maioria do transporte de grande movimentação, ele é feito por navios, ele é feito nos trens, né? E eles ficaram admirados até conversando, dizendo assim, ah, mas vem cá, a geladeira de vocês vende caminhão, a televisão de vocês vende caminhão, porque infelizmente é assim no Brasil, né? Nós temos, nós somos um país rodoviário, né? Que encarece as coisas, encarece os custos, chega mais caro para o consumidor também, hein, deputado? É, sem dúvida, faz com que haja um aumento verdadeiramente. Tem muita coisa coisa que é transportada pelo transporte de modal rodoviário, que encarece bastante, mas há também de se convir, e aí eu vou defender um pouquinho o processo de industrialização brasileira, é que foi realmente através da indústria automobilística, lá no final da década de 60, e aí o Ronaldo olha para mim ali e diz, ah, estou me lembrando dos fusquinhas que o Paulo Maluf deu para os jogadores da seleção brasileira. Todos nós lembramos. tricampeões em 1970, né? Mas começou ali, então a industrialização brasileira, ela veio através da indústria automobilística, então a gente também tem que pensar nisso daí, e por isso talvez tenha sido sucateada a nossa rede ferroviária, e agora é que os portos estão começando a ter uma puljança maior, e todos nós sabemos que no que diz respeito a transporte aéreo, no Brasil muitas vezes se torna proibitivo, porque as passagens aéreas são muito caras. Deputado, uma coisa é um custo de qualquer coisa no município de Camusim, né, que o senhor conhece bem, outra coisa em Fortaleza, outra coisa em Grangeiro, outra coisa em Abaiar, outra coisa em Bagé, lá no Rio Grande do Sul, de onde vem a minha origem. Tem condições no Brasil da gente resolver, por exemplo, um problema tão sério como a reforma tributária, sem que haja um amplo acordo geral, ou seja, em União, estados e municípios, sem que se chegue a um, será que tem como chegar um consenso em relação a uma economia tão complexa como a brasileira? É difícil porque o pacto federativo, ele muitas vezes é desrespeitado e está aí o caso do próprio IPI, porque, voltando ainda a pergunta anterior, ele é arrecadado pelo governo federal e é redistribuído para estados e municípios, e então ao você dar 25% de desconto para a indústria, você está diminuindo o repasse para os estados e municípios, mas continuam as obrigações todos os dias a acontecerem. E no Brasil nós temos essa grande dificuldade. Há pouco mais de três anos chegou um posto Ipiranga para poder dar a governabilidade de um governo inexperiente e inexpressivo politicamente, embora tenha tido sucesso eleitoral, mas que não tinha a forma de se fazer com que a economia pudesse se ajustar para o país dar um bom salto. E esse desrespeito ao pacto federativo fez com que muitas coisas pudessem ocorrer. E aí você vê, e você é observador político como eu, que o Congresso cresceu seus poderes, infelizmente personalisticamente, retratado nos presidentes das casas, mas cresceu dos embates serem cada vez mais fortes e fazerem com que as coisas possam acontecer. Ontem, por exemplo, na MP do Refis, foi colocada determinada situação que o governo federal vetou. Ontem, por quase unanimidade dos votos, o veto foi derrubado. Então, é um governo politicamente fraco, principalmente nas casas congressuais, e isso faz com que em alguns momentos sacrifique alguma parcela da população de uma forma em geral. E a economia, sensivelmente, é aquilo que é mais atingido e que faz com que a sociedade possa sofrer mais ainda. Agora, o bom foi que o Ronaldo me disse, ainda bem que ele é de Bagé, eu pensei que era de passo fundo. Não, Bagé. Não confunda. Nós estamos na FM Assembleia, conversando, entrevistando, ouvindo o deputado Sérgio Aguiar, o trabalho que ele desenvolve e a sua experiência política, a sua experiência administrativa e a sua experiência como homem público. A Secretaria da Fazenda, deputado, prestou contas à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia de como o Ceará gastou os recursos públicos nesses últimos quatro meses. O que o senhor achou dessa prestação de contas? Isso, foi na realidade do terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um. Sim. Foi uma demonstração por parte da secretária Fernanda Paco Baíba de que o Estado do Ceará teve um acréscimo verdadeiramente na receita, no ano passado, algo bastante expressivo, mais de 17% de aumento da receita de imposto do Estado do Ceará, com um novo reaquecimento da economia, lembrando que os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro são aqueles meses em que o poder aquisitivo da sociedade está maior e há principalmente o décimo terceiro salário também e isso faz com que a economia ela tenha aí bons indicadores e bons índices. E a secretária Fernanda demonstrou, mostrou que está controlada a dívida do Estado, mostrou também que os gastos com educação, os gastos com saúde, também das aplicações que são devidas pelo governo do Estado, estão todos dentro daquilo que é necessário. Essa foi uma determinação que a Secretaria da Fazenda, em nome do Poder Executivo, tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal e, por conseguinte, agora já deve estar pronto para que até o próximo mês de abril seja ingresso na casa, as contas efetivamente do governo do Estado, para que após a análise do Tribunal de Contas do Estado, retorne para a Assembleia e a Assembleia examine o parecer técnico das contas de governo desse ano de dois mil e vinte do governador Camilo Santana. O próximo governador, aquele que suceder, ou Camilo Santana ou Isolda Sela, recebe um Estado administrativamente equilibrado? Sim, com saúde financeira, com poder de contrair novos empréstimos, de ter realmente efetividade, já que mais uma vez foi comprovado que os investimentos públicos em termos, não nominais, mas em termos per capita é importante para o Brasil, já que o Estado do Ceará, juntamente com São Paulo, são um dos Estados que mais investem recursos públicos, o que por conseguinte gera novas divisas para o Estado. Esse ano, por exemplo, de dois mil e empresas, é na ampliação do metrô de Fortaleza, é na Arena Romeirão, que está sendo construída, são nos variados, as variadas implantações do programa Raio, nos municípios, assim por conseguinte e várias outras ações. Então, o governo está enxuto, saudável financeiramente e que tem um poder de investimento dos maiores do Brasil. Ao mesmo tempo, o que que a gente observa, deputado, o Estado atua em duas frentes, ele tem a frente macro, né, que é justamente os projetos estruturantes que o governador vem tocando, isso inclusive já acontecia na gestão também do do ex-governador Cid Gomes, mas o governo do Estado também investe muito na parceria com os municípios. É possível hoje governar isoladamente sem que haja parceria, sem que haja essa convergência? De forma alguma, de forma alguma, isso não pode existir, existe desse pacto federativo, uma, embora seja uma interdependência nas ações de caráter administrativo, de soberania, de poder discricionário do gestor, do governante, mas existe sim as parcerias com o governo federal que são imprescindíveis. E aqui a gente vê o Estado do Ceará, por exemplo, está tendo aí a construção do centro de segurança, que terá na Boja de Melo, um grande complexo de segurança do Estado, que também servirá para o Nordeste, que são parcerias entre o governo do Estado e o governo federal. Então são coisas assim que devem ser cada vez mais valorizadas para que as coisas possam existir. Você também lembra-se, assim como os demais, tivemos um fator ruim no Estado do Ceará no final da década de 80, quando a Prefeitura de Fortaleza era administrada à época pela Maria Luísa Fontenelle, que era do PT naquela época, e o governo do Estado era do Taço, naquela época ainda MDB, mas eram rivais... Antagônicos, né? Antagônicos, de toda forma. E ficou muito ruim, porque o Estado e a Prefeitura não conseguiam falar a mesma língua. O que de lá pra cá, graças a Deus, como foi o caso de Juraci e Ciro, que tiveram ali suas disputas, mas que não foi prejudicada a capital do Estado ao longo dos últimos mandatos de prefeitos e dos últimos mandatos de governador. Então eu imagino que essa parceria entre os entes federados é muito importante. Nós estamos ouvindo o deputado Sérgio Aguiar aqui no terceiro expediente da nossa FM Assembleia. Quando a entrevista é rica, o que não falta é conteúdo e perguntas pra gente fazer. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com a segunda parte do nosso terceiro expediente, recebendo o deputado estadual Sérgio Aguiar. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você, no centro das discussões. Um país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A justiça eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A justiça eleitoral é composta pelo TSE, TRS, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7. Você ouve Terceiro Expediente. Nós estamos de volta com mais uma edição do Terceiro Expediente nesta sexta-feira recebendo aqui nas ondas da FM Assembleia o deputado estadual Sérgio Aguiar. Deputado, na gestão recente que se encerrou da prefeita Mônica Aguiar, o município de Camusim atingiu um marco que a gente pode considerar que é histórico. 100% da sede municipal hoje está saneada em relação à obra que dizem que é obra enterrada, que é obra que não dá voto. Como é que o município conseguiu isso? Cláudio, quando nós chegamos em 2013 havia recursos da ordem de 500 mil reais para a elaboração do projeto. Recursos vindos, inclusive, já do Ministério das Cidades na época. E a Prefeitura de então não tinha equacionado nada para poder viabilizar a construção do projeto executivo. E aí a prefeita Mônica, em seus seis primeiros meses, fez esse projeto executivo, contratou uma empresa especializada e tudo e tal. E aí, ao final de 2013, ela foi à Brasília, ainda era governo da presidenta Dilma, e discutiu bastante com os técnicos do Ministério das Cidades e conseguimos aprovar os projetos. Eram 55 milhões para a rede de esgotamento sanitário e 15 milhões para a ampliação do sistema de abastecimento d'água da sede do município. Bom lembrar que Camusim tem cerca de 65 mil habitantes e 50 mil deles vivem na zona urbana. Então é um município altamente urbano, com a sua concentração de população na sede do município. Que é o contrário da maioria, né? Que a maioria é na zona rural que tem a maior concentração, né? Isso. E devido a isso, nós sabíamos que um dos grandes desafios era esse. Então a cidade de Camusim hoje está preparada para poder receber todo e qualquer investimento, porque onde você for colocar, por incrível que pareça, tem ruas até nos bairros mais periféricos que ainda não tem o calçamento, mas tem já a rede de esgotamento sanitário. Mostrando que foi um projeto efetivamente para cerca de 30 anos que nós fizemos e a expectativa é de que a gente consiga aí, tal qual Piracicaba lá em São Paulo e Cascavel no Paraná, que são as duas únicas cidades com 100% saneadas, que Camusim também tenha essa oportunidade de ofertar qualidade de infraestrutura de serviços para empresas que venham a se instalar e principalmente para o cidadão e a cidadã que vive lá no seu dia a dia. E é qualidade de vida e é qualidade de saúde, né? Mas eu acompanhei e acompanho vários debates políticos e o Brasil sempre teve um baita déficit em relação ao saneamento, deputado. Sem dúvida. para mim foi um motivo de tanta alegria que estudando aqui nos apontamentos que nós temos da Arce, que é a agência de regulador do Ceará, que fiscaliza as ações da KGS, o Estado do Ceará só terá condições de universalizar em todas as sedes municipais urbanas, em todas as sedes urbanas dos 184 municípios cearenses, só em 2100. Então, o que foi que ocorreu? Camusim, 80 anos à frente do município que tiver a menor taxa de saneamento básico nas suas redes coletoras municipais. Então, para nós é um grande privilégio de nós partirmos na frente, como você disse, embora com a obra enterrada, embora com a obra que não renda votos, que ela seja muito prejudicial na hora que está se construindo, está em sua execução, mas agora nós vamos começar a recolher tudo isso. E o melhor, foram 3 mil ligações intradomiciliares, ou seja, muitos dos cidadãos que não tinham ali ainda, porque usavam a fossa lá atrás no seu quintal. Não tinha banheiro em casa. Vão agora poder fazer a ligação diretamente para a sua rede de saneamento básico com tudo tranquilo. Deputado Sérgio Aguiar, tem um outro detalhe também que diferencia Camusim e que vale a pena a gente abordar. O município de Camusim, mas não só Camusim, mas o estado do Ceará tem uma enorme vocação turística. O deputado Sérgio, eu acompanhei ainda bastante na legislatura passada, o esforço para atrair aqui para o estado do Ceará, o sistema de hub aéreo, né? Nós vimos também no governo do Cid Gomes começar o projeto de regionalização dos aeroportos, né? Começar o aeroporto de Cruz, o aeroporto de Aracati, que muitos diziam, não, isso não vai sair do papel, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar e tudo mais. E quando o Ceará estava pronto para dar um salto em relação ao turismo, nós tivemos a pandemia e recrudeceu muita coisa. Qual é a situação hoje? Já pode-se dizer que é de uma retomada? Embora só com dezesseis dias, Cláudio, dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, mas também irá nos atingir, principalmente na visitação. E olha, agora no momento em que o dólar valendo cinco vezes o que vale o real, o euro valendo seis vezes o que vale o real, era a hora do turismo estrangeiro, do turismo internacional vir fazer o seu investimento, ou melhor, vir fazer a visitação ao nosso estado do Ceará, por toda essa gama de infraestrutura de serviços, viária, aeroviária que nós fizemos no estado do Ceará. Esperamos que nos próximos dias a gente tenha algumas boas novas com relação a isso, mas aí volto a dizer, o fator impeditivo do aumento do preço da gasolina, tudo isso vai gerar uma série de momentos em que o turismo, na hora que começava a florescer novamente, que ele agora vai ter que estar um pouco congelado ali para tentarmos fazer com que haja, que a gente passe esse momento novo que temos aí, que não esperarmos que uma guerra pudesse atingir, lá distante, como eu digo assim, do outro lado do mundo, pudesse vir atingir aqui a economia do estado do Ceará, por exemplo, na geração de divisas através do turismo. Mas aposto sim, aposto sim que a rede hoteleira está preparada, o governo do estado, por exemplo, em Camusim agora inaugurou um centro do Cearense de idiomas para os jovens prepararem isso também com a sua segunda língua e tudo, além de outros fatores mais que ocorrem, que é importante para que a gente possa passar aí em breve dos dois dígitos, ou seja, o turismo possa contribuir com as riquezas do estado do Ceará com mais de 10%, que era aquilo que vinha se propiciando ocorrer antes da pandemia. Eu peguei uma fase aqui, deputado Sérgio, quando eu cheguei ao Ceará e eu estou aqui desde o ano de 1984, que eu lembro que havia uma reclamação, por exemplo, de qualificar o atendimento, ou seja, em determinadas situações, se você fosse atrás de um turismo de alto padrão, você precisava ter um atendimento que não, que faltava, você não tinha um atendimento na hotelaria, na cozinha, no receptivo, no próprio serviço de garçons, por exemplo, né? E hoje a gente vê uma realidade diferente, se a gente pega, por exemplo, o próprio caso do município de Camusim, Camusim não tem problema de hospedagem, porque lá tem pousadas, lá tem resortes, né? E o potencial daquele ponto ali do estado é imenso para uma indústria tão capilar como é a do turismo, né? Isso, eu volto aqui sempre dizer com o Ronaldo, porque o Ronaldo é um grande parceiro aí, tinha dia que a gente ia para, cerca de, no meu primeiro mandato aqui, a gente ia lá para a Prado Futuro e quando o cara vinha trazer, vinha nos servir, ele vinha trazendo quatro copos com os dedos na mão, com os dedos dentro do copo aqui assim, para poder botar, porque ali o que estava servindo para ele era a rapidez do serviço dele entregar a gente para achar que a cerveja gelada não podia esquentar, mas o copo vinha impuro. As mesas eram de uma madeira que ficavam flexionando, as cadeiras ficavam lhe danificando o traseiro e tudo, então tudo isso daí mostra que ao longo dos últimos 20 anos o turismo do Ceará se profissionalizou, ele deixou de ser aquele de você ir passar as férias, de você ir visitar no final de semana, turismo no estado do Ceará é todo tempo e a feliz ação do então governador Cid Gomes de construir um dos melhores equipamentos para centro de eventos do país aqui no nosso estado de Ceará deu outra condição e uma demonstração está aí, hoje são várias secretarias funcionando lá dentro do centro, as campanhas de vacinação são lá. Passou até uma função até social que ninguém imaginava. Ninguém imaginava, sabe? Então foi muito interessante tudo isso daí e além disso assegura, por exemplo, ano passado nós tivemos em outubro aqui a primeira feira nacional em virtude de uma ação que o governo do estado fez, que foi a de da isenção para quem viesse fazer feiras aqui no estado do Ceará durante dezoito meses e a BAV, justamente a BAV, a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem veio fazer aqui o seu evento para nós mostrarmos o Ceará mais uma vez e estamos nos notificando cada vez mais como um destino turístico internacional e assim são Jericoacoara, assim é a praia de Canoa Quebrada e tudo, do turismo que é uma inovação no Brasil, que é o turismo paleontológico, lá de Santana do Cariri, que é o atrativo turístico que o estado do Ceará tem, que é diferencial e o principal é o turismo esportivo notadamente de ventos do segundo semestre do ano, que vai de agosto até dezembro e agora foi até fevereiro, porque como as chuvas não começaram, tivemos vento até fevereiro, tivemos aí uma autoestação e ao longo dos 573 quilômetros de litoral do estado do Ceará, a gente tem conseguido fazer com que essas visitações se tornem cada vez melhores, maiores e mais rentáveis também. O que é que eu quero dizer para uma rentável? É que o turista chega aqui, devido ao poder aquisitivo maior do turista internacional, ele chega com um valor a mais para poder consumir na nossa gastronomia, na nossa cultura, no nosso artesanato e tantas coisas mais. Camusim, por sua vez, não é diferente. É também uma cidade que está bem localizada referencialmente, ela está a uma hora do Delta do Parnaíba, a uma hora de Jericoacoara, a uma hora da Serra da Ibiapaba e a uma hora de Sobral, capital cultural e econômica da região, fazendo com que essa equidistância faça com que ela se torne a praia de muitos daqueles que conhecem e visitam. Por exemplo, agora... O Cid adora dizer isso, né? Camusim é a nossa praia, ele que é de Sobral, né? Isso. Agora, no período que era as comemorações de Carnaval, muito embora não havendo nenhum investimento público para tal, a não ser na parte de saúde, de infraestrutura e de segurança, é... a população que visitou Camusim, aproximadamente chegou a oitenta por cento do que em um grande evento de Carnaval realizado tradicionalmente ao longo dos últimos anos. Então, o que foi que isso ocorre? Faz com que a economia continue pujante, haja ali o grande consumo e tudo isso mais, que é o que faz efetivamente a economia dos municípios turísticos, que é a venda dos serviços através desse potencial do turismo. Eu sou do tempo, deputado, que o pessoal vinha de São Paulo, descia em Fortaleza, alugava um transporte ou pegava ônibus para ir lá para o seu litoral norte, né? Geri, Camusim, Paracuru e outros destinos. Hoje em dia, você vem de avião e desce lá mesmo na região, né? Porque tem aeroporto para isso. Fala-se também que o aeroporto de Cruz, daqui a pouco, vai estar recebendo voos internacionais. Sim, a expectativa é essa, já existe já um projeto já de se pensar em tudo isso, porque você sabe, para receber voos internacionais, a gente tem ter a parte de alfandegamento, então é Polícia Federal, Receita Federal, Instituto da Justiça, tudo isso, mas já existe sim essa expectativa, muito embora agora, na região, a gente vá dividir, não digo o turismo, mas a possibilidade de chegada com outro grande equipamento também, que deve ser entregue nos próximos dias, que é o aeroporto de Sobral, também com a pista também de mais de 2.300 metros e tudo que o estado do Ceará está fazendo, vi agora há pouco imagens do secretário Lúcio Ferreira Gomes, secretário de infraestrutura, que é quem está à frente desse projeto, já mostrou que toda a pista já está pronta, faltando agora pequenos detalhes para a pista de taxeamento e também para a estação de passageiros. Então, isso daí é uma demonstração que o estado do Ceará cada vez mais se abre para ver que a aviação regional seja também ela valorizada e seja um vetor de desenvolvimento econômico também. Deputado, será que é por isso que o estado do Piauí, que é um pedaço do Ceará, ou seja, tem essa secessão ali na região da Ibiapaba, que é uma região também que o deputado conhece bem e tem atuação política? Eu quero me convencer que é econômica a briga do estado do Piauí. Ele já teve um sucesso lá com boa parte do Vale do Gurgué quando disputou lá com Tocantins porque eram áreas inabitadas, muito embora agricultáveis, onde estão lá os grandes plantios de soja, de milho, de sorgo, que é aquilo que faz a economia do Piauí ser exuberante. No estado do Ceará, nesses locais, a grande maioria estão implantados parques de energia eólica. Então, vetores de arrecadação para os estados. Então, isso daí, para mim, é como existe lá no Oriente Médio a briga pelo petróleo. Então, aqui também tem esse viés econômico, mas não podemos crer que o Supremo Tribunal Federal e, principalmente, o estado possa compreender que isso é uma realidade, porque o cearense da Ibiapaba, ele nasceu sendo cearense, ele nunca foi piauiense. Então, vamos lutar sim com todas as forças para que não ocorra injustiça nesse sentido, porque volto a fazer a diferença. Lá onde eles conseguiram, do estado de Tocantins, foi porque são áreas inabitadas e apenas propícias para agricultura. Aqui não, aqui são cerca de mais de 60 mil pessoas que serão envolvidas com um caso dessa natureza. O deputado Sérgio Aguiar, além de atuante no plenário 13 de maio, nas comissões técnicas da casa, no debate público, também é muito próximo da base política, da base eleitoral, dos municípios que ele atende, que ele representa aqui no poder legislativo. Obviamente, ele mesmo começou essa entrevista falando que vai submeter o nome dele em outubro à avaliação popular e aí eu pergunto, deputado, como é que está o debate hoje dentro do PDT? A gente percebe assim, pelas notícias nos jornais, que tem uma disputa acirrada aí pra ver quem é que vai ser dentro do partido o candidato à sucessão do governador Camilo. Esse processo dentro do partido, como é que fica também pro deputado? Porque o deputado é o, é o, é o, é a ponta de lança do processo, ele tá lá na base trabalhando, mostrando aquilo que ele tem, o serviço que ele tem prestado pra fazer, é, pra pedir ao eleitor que olhe e e avalie o seu mandato. Como é que tá esse debate hoje no partido? É, Cláudio, nós temos realizado no PDT desde o último mês de outubro, alguns encontros regionais em que apresentamos quatro pretensos pré-candidatos ao governo do estado, mas sempre com a linguagem única de que o escolhido será a unanimidade do partido. O deputado federal Mauro Filho, homem de larga experiência administrativa e parlamentar, é um desses nomes. O nosso estimado presidente da casa aqui, deputado Evandro Leitão, exímio articulador, pessoa de fino trato, também é um desses nomes. Temos também o ex-prefeito de Fortaleza e ex-presidente da casa, Roberto Claudio, também o nosso nome hoje é de maior experiência administrativa por ter sido executivo durante oito anos da quinta maior cidade do Brasil e temos a vice-governadora Isolda Sela que daqui a alguns dias com a desincompatibilização do governador para concorrer provavelmente ao cargo de senador, ela assumirá os destinos do estado do Ceará pelos próximos oito meses. Então que também se coloca aí como uma das pessoas em que o partido pode fazer a sua a sua escolha. Eu pessoalmente além desses quatro nomes eu também elenco nosso maior a nossa maior expressão político eleitoral que é o senador Cid Gomes como também um dos possíveis embora não esteja em seus planos essa essa postulação. Ele nega mas o nome dele é colocado sempre. Ah claro é como eu disse ele é a nossa maior expressão então a gente sempre tem que ter tem que tê-lo como o principal nome para poder fazermos qualquer disputa e desde outubro vamos realizando essas reuniões e tudo hoje por exemplo nós teremos reunião em Pacajuso agora às dezoito horas amanhã de manhã em Paracuru haverão ainda mais dois encontros também para a zona norte do estado para discutirmos e lá os candidatos os pré-candidatos se apresentam falam daquilo que mas nunca um pede o voto ou outro não não é uma disputa efetivamente mas é uma forma do partido demonstrar que estamos qualificando o debate de mostrarmos que o PDT não pensa apenas em processo eleitoral pensamos sim sempre no processo político que é aquilo que a gente vem realizando ao longo dos tempos. Uma coisa é falar outra coisa é ouvir o que que vocês escutam em relação justamente porque esses encontros eles atraem muita gente. Sem dúvida nenhuma da aproximação que é fundamental e esse momento é um momento é ali que é que é bem informal e todos os municípios o senador Cid Gomes mesmo que conduz a a discussão na plenária todos os municípios apresentam quem está votando A quem está votando B é para deputado estadual para deputado federal qual é uma sugestão tudo são coisas assim que fazem com que a gente haja demonstração a indignação com o governo federal ela é a marca maior a aspiração do nosso pré-candidato de Ciro Gomes ao governo federal é uma postulação que faz parte da convicção de nós pedetistas cearense que o Ciro é um grande nome para podermos ofertar o Brasil é sabemos que está aí uma meio que uma disputa de duas seitas de quem está no poder de quem já esteve no poder e tudo mas eu acredito que é abrir a discussão para um terceiro nome e aí você vê eu alguns tem algum tempo atrás achei que o Rodrigo Pacheco pudesse encarnar esse papel já foi por água baixa então existe muita coisa a acontecer e eu tenho convicção de que na terceira via o nome do Ciro ainda é aquele que mais se adequa a uma aspiração que o povo brasileiro pode ter e imagino que pode ser a grande surpresa desse pleito quanto a nós como deputado estadual dos 184 municípios eu tenho uma grande responsabilidade a imensa de representar nove prefeituras aqui no parlamento estadual ou seja 5% das prefeituras do estado do ceará é militam ou dão apoio a a ao meu mandato além disso eu tenho outros 36 municípios que é é trabalham aí através de um suplente vereador ou de uma oposição com oito vereadores tudo são coisas assim então que é isso que é o trabalho de base que é esse é o trabalho de base e aí onde também a gente está ouvindo embora não em plenárias mas informalmente em reuniões que fazemos nos municípios eu por exemplo hoje vou para uma inauguração no município de Palhano vou passar por Aracati passar por o Pacajuso para esse encontro do PDT amanhã já vou a Paracuru encontro do PDT em seguida passo em Bela Cruz depois vou a ao município de Barroquinha ao município de Granja e Camusim no domingo já vou a Pacuti na Serra da da do Macisto Baturita então são a gente vai conversando em cada local seja com cinco dez quinze vinte ou cem pessoas que você conversa a gente vai trocando ideias conversando e tudo e vendo aquilo que a população está ansiando e o principal momento por incrível que pareça principalmente no interior cearense Cláudio é nós vencermos a pandemia esse é o principal tema hoje do da discussões que existem no interior tem um outro detalhe também deputado que eu acho que é merece a sua reflexão e a sua avaliação que é em relação a uma eleição para outra você está disputando mandatos aqui para a Assembleia Legislativa desde dois mil e seis né quando chegou a essa casa e está hoje no quarto mandato vai para o quinto mandato foi na eleição passada de dois mil e dezoito o terceiro mais votado do PDT né e um dos mais votados dos mais bem votados aqui da Assembleia Legislativa e aí vem a pergunta eleições se repetem ou seja em que sentido uma eleição é diferente da outra a de dois mil e dezoito em relação a de dois mil e vinte e dois que diferenças o deputado estabelece que haverão de ficarem claras aí quando o eleitor é se encontrar com as urnas olha Cláudio é bom lembrar é que deputado André Fernandes é novato na sua estreia deputado Queiroz também na sua estreia foram os dois mais votados eu fui o terceiro para o quarto mandato certo e logo quem veio atrás de mim também foram deputados de primeiro ou no máximo de segundo mandato acho que alguns casos como esse acho que Moés Loyola que em oitenta e dois chegou a ser suplente mas cerca de dez doze quatorze anos depois foi o mais votado do estado do Ceará então é a votação em si ela não é uma demonstração de prestígio de maior prestígio ou qualquer coisa é sim de maior compromisso quando o parlamentar quer ter um compromisso com sua base tudo e esse é o meu é o meu caminho eu em Fortaleza tenho cinco mil votos e tive cem mil então noventa e cinco por cento da minha votação é no interior do estado é por isso que é sempre estou na estrada viajando conversando com um conversando com outro discutindo e é isso daí nos dá uma responsabilidade muito grande e sem dúvida nenhuma é agora que nós pretendemos postular nosso quinto mandato a gente tem essa responsabilidade com esses municípios com essas lideranças assumidas e reforçadas a cada momento então tenho sim a convicção de que um bom parlamentar é aquele que se comunica agora através das redes sociais que é imprescindível mas principalmente que ouve atentamente seja através das redes redes sociais ou através da própria interação pessoal com as pessoas aquilo que deve fazer para poder trazer para a Assembleia Legislativa a execução de um bom mandato parlamentar no sistema federativo brasileiro nós temos também é justamente a o fato o óbvio né que todos nós moramos no município o deputado Sérgio Aguiar passou por dois testes testes de atuação política nós tivemos o primeiro teste obviamente foi em dois mil e dezoito quando renovou o seu mandato mas depois no meio do caminho teve eleição para prefeito em dois mil e vinte e teve eleições suplementares também no estado que não deixaram de ser testes para o mandato porque o deputado trabalhou apoiando lideranças nessas eleições esse resultado já foi um teste do mandato? Sim muito embora a gente a gente saiba é Cláudio que o resultado das urnas nas eleições suplementares aqui decorrentes do ano de dois mil e vinte é apenas um mudou de lado todos os demais continuaram a ser o mesmo grupo político que é apresentou um outro candidato e foi eleito né então nós trabalhamos em Martinópolis especialmente em Viçosa do Ceará e a vontade das urnas de quinze de novembro de dois mil e vinte prevaleceu em dois mil e vinte e um em outros nomes mas com a mesmo com o mesmo grupo político e a gente tem essa responsabilidade porque muitas vezes as pessoas imaginam no interior do estado que é é feita injustiça porque quem ganha na urna deve governar essa é a velha expressão popular que deve ser feita e por isso daí se consolida mas é sim uma afirmação da nossa da nossa eh liderança política que a gente procura sempre fortalecer esses vínculos com os municípios cearenses. O deputado Sérgio Aguiar citou aí dois novatos na casa que nas eleições de dezoito né o deputado Queiroz e o deputado André Fernandes né que foram eleitos com grande grande votação em dois mil e vinte e dois eh que extensão o deputado enxerga de renovação do poder legislativo sempre tem uma reeleição uma renovação ali na faixa de quarenta por cento. Isso imagino isso temos temos aí aproximadamente cinco parlamentares que deixarão a assembleia para serem candidatos a deputado federal então aí já baixamos para quarenta e um os possíveis acredito que que mais eh uns três ou quatro deixarão de candidatasse por alguma outra pretensão política e só aí a gente já deve ter mais de vinte por cento. Então acredito eu que quarenta por cento sim será um número expressivo para a renovação da casa. Deputado a entrevista chegou ao fim. Já? É o terceiro expediente não é que o terceiro expediente passe rápido o conteúdo do deputado Sérgio Aguiar é que é bastante rico né? Mas queria deixar o espaço para as suas considerações finais considerando que esse é um ano também de mais trabalho de mais atuação parlamentar de mais atuação na base política. Agora vou fazer hoje a sexta mas a gente relembra a quarta e a quinta. Eu vou pedir aquele tempo extra né? Com certeza né? São os três minutos que a gente pede lá do tempo extra para poder concluir o pensamento. Mas é isso eu quero parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa e a nossa o nosso complexo de comunicação aqui através da Rádio FM Assembleia por termos a oportunidade de dialogar aqui foi um foi um diálogo fácil porque papo agradável e a gente aqui trocando ideias e tudo e é uma demonstração para a população daquilo que somos nós parlamentares estaduais. Nós somos quarenta e seis mas estamos aí representando os nove milhões de cearenses. Então cada um aqui com a sua com a sua vocação com a sua profissão com o seu grupo de trabalho que representa tem o seu valor aqui no parlamento estadual e relembro também que passaremos agora por uma experiência riquíssima que o estado do Ceará deverá ter que é a ascensão da vice-governadora Isolda Sela à condição de primeira governadora mulher nos primeiros dias do mês de abril quando ela assumia em decorrência da desincompatibilização do governador Camila Santana muito embora seja um projeto de continuidade porque assim já vem sendo ao longo dos últimos sete anos e dois meses mas será também uma experiência uma expectativa muito grande para a sociedade contemporânea cearense a demonstração da capacidade da mulher de ser uma boa gestora. Eu já tenho uma boa vivência nisso porque em Camusim há dez anos nós somos governados por mulheres e a expressão da gestão de uma mulher ela é além de ser doce de ternura de fraterna pelo amor e pelo lado feminino mas ela é também de pulso de gestão e acima de tudo de compromisso e responsabilidade com o poder público e com a sua sociedade por conseguinte e é isso que imagino que deverá acontecer no estado do Ceará. Se pronuncia aí uma boa disputa para o governo do estado para o governo federal acredito que também a postulação do atual governador Camila Santana ao Senado Federal será uma boa disputa e tenho convicção de que ele tem muito o que mostrar pelo estado do Ceará. As vinte e duas vagas de federal e as quarenta e quatro vagas ou as quarenta e seis vagas de deputado estadual também haverá uma disputa muito ferrenha. A federação a meu juiz acho que vai ficar pelo caminho que estava mais forte aí era PT, PSB, PCdoB e PV me parece que começou a fazer água, não tenho muito conhecimento porque não são os meus, não faço parte desses partidos. Teremos pela primeira vez no, na disputa proporcional agora a ausência das coligações a nível estadual. Esse é um cenário novo, né? É um cenário completamente novo, então são muitas coisas que ocorreram esse ano aí e queremos crer que o povo cearense vai cada vez mais amadurecer para poder fazer boas escolhas. Encontros regionais ainda tem do PDT, quando é que o PDT bate o martelo? Como eu disse, ainda faltam alguns momentos aí, o primeiro deles é o PDT assumir o governo do estado com a professora Isolta Sela a partir de abril e aí nós vamos ter, acredito eu que até junho, para que em julho, embora os prazos das definições eleitorais sejam de vinte de julho a cinco de agosto, as convenções, mas que a gente faça até o início do mês de julho, após um amplo e longo debate, a decisão pelos melhores nomes para a disputa majoritária desse ano de 2022. Muito obrigado, grande abraço a todos vocês. Aliás, tem mais perguntas? Não, eu queria agradecer a sua participação e dizer aqui que eu conversava com você a manhã inteira, né? Abraço ao deputado Sérgio Aguiar, obrigado pela presença, o terceiro expediente vai ficando por aqui, esse conteúdo vai para as redes sociais da FM Assembleia, vai para o sistema online, também nós temos no Spotify e todo esse conteúdo vai, fica online, fica disponível para que o público possa conhecer ainda mais a atuação parlamentar e política, a atuação de homem público do deputado estadual Sérgio Aguiar. Presidente da Assembleia Legislativa é o deputado Evandro Leitão, a coordenação de comunicação do jornalista Daniel Sampaio, o gerente da FM Assembleia é o jornalista Rafael Luiz Azevedo, coordenação de programação, radialista Ronaldo César. Na próxima sexta-feira não teremos o terceiro expediente, teremos um hiato aí, e na outra semana mais um parlamentar será ouvido neste espaço de oito às nove horas da manhã na sua FM Assembleia noventa e seis vírgula sete com você no centro das discussões. Assembleia noventa e seis vírgula sete com você no centro das discussões da família